Vou tirar, vou ver pela buchinha, pelo tom que vai ficar. Se sair, eu vou falar para você. Porque eu já consigo montar a cera. Vai sair dessa cor mesmo, por causa do rodapé. Rodapé não tem como sujar o ar. Não, o rodapé não carga muito. Vai dar a luz daqui de cima mesmo. Vai sair, o produto já está agindo. Só que para sair, você me deixar uns 10 minutos agindo. 5 minutos. Aí ele vai comendo a sujeira. Depois que limpar tudo, remover essa cera também. Eu coloquei um pouquinho, está vendo? Você tem que alagar o piso, para ele agir bem em cima nele. E quanto tempo ele tem que chegar? 5 minutos, você vê que não está secando, fica mais fácil você limpar. Se você é isso, tipo assim. Melhor ir limpando de pedaço. É, vocês limpam de não dá conta, vai limpando por fase. Não, eu tenho que limpar tudo de pé, vai dar uma força parecida. Mas eu falo assim, quanto tempo ele pode ficar em cima? Porque se a gente joga na sala toda para enxergar. Você não deixando ele ficar sequinho? Não, a cor dela é essa aqui, quer ver? Está saindo só os encarvidos por cima, está vendo? Ela não é branquinha, branquinha não. Igual aquela não. Não, é igual aquela, mas não é manchada também. Não, ela vai sair tudo. Está dando parede. Esse amarelo aí sai. Sai. Esse amarelo aí não é dela. Nós já tiramos uma vez. Ela coloriu bastante já, está vendo? Esse amarelo não pertence a ela. Nós já lavamos com bombril, com... 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 Com esse limpo d'água aí, nós compramos no reto. Esse aparelho aqui joga puro. Porque eu fico junto. Jogou puro. Joga de novo. Lá fora ele limou, mas aqui dentro ele não limou. Agora eu tirei. Agora eu tiro o bloqueio. Agora eu estou dizendo que tem que jogar o tiner. Você pode dar duas de mãozinhas assim, ó. Tem, agora tem que estar falando que tem que jogar o tiner. Não, se fosse... Se fosse resina, ele dá para remover a cena. Pois é, ele tem que jogar o tiner para remover a cena. Não, não jogamos. Pode ser isso. Mas só que aqui, ó. Pelo que eu estou vendo aqui, você tem jato? Tem. Se eu ligar assim, antes você ia ver, tem que ficar nó. Se pudesse ligar a caguinha, só para embater aqui. Só que a gente não pode fazer. Ah, não. Pois é, com o jato aqui, você consegue dar 100% nesse porém dela. Porque você já botou em clareou, né? Mas você vai bater jato em uma casa cheia de móveis. Nós temos que tirar as cadeiras. Tirar os mais maneiros, né? E embatendo ele baixinho. Aí já vai dar mais ou menos quanto aqui. Ela vai clarear mais com o jato. Viu? Olha a diferença dela para os outros. Vai de lá. Não clareou muito? 90% ela deu. O pão já acabou de chegar. Está bem amarelado. Aí ela deu esse. Então o pão dela é quase esse aqui, ó. Ai, piscera já fica. Ela não é prévia aqui de fora, não. Não. Não é não. Ela tem um jardim de champanhe nela. É. Que o produto mesmo não. Mas não é essa cor aqui, não. Ela é essa cor assim, ó. Pois é, ela clareia mais. Como eu te falei, tem um jatinho para clarear, senão passar vassoura. Eu também estou limpando só com paninho, né? Dá uma olhada na casa toda aí que fica.